Atividade de simulação na Halaúia, segunda semana. Diretora-executiva do Serviço Autônomo, Medicamentos, Equipamentos e Saúde, Santana Martins Ateten, atividade de Hane Sandalangida, onde ele prevê o vírus, refere-se também a Timor-Leste. Simulação de Halaúia, o aeroporto, 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 nacional da saúde, pronto em qualquer tempo. O aeroporto é o aeroporto, a gente não pode ser, mas a simulação não apresenta o ensame, que o pessoal, se a gente tem que usar o aeroporto, se a gente utiliza e continua o produto. Santana Martins, Moussusu, o componente, a gente tem que ser serviço e o aeroporto no porto entrará a Cira. A gente não faz esforço, o de Bela controla passageiro Cira. A gente não recomenda que o aeroporto utiliza produto, né? Para ir para o passageiro, se é o avião, se é obrigatório, tem que ir para desinfetar, usa o produto, equipamentos, não tem que ir. Não continua, utiliza que é das máscara obrigatório para ir para o passageiro Cira. Então, a Cira tem que ter prevenção, depois Cira, a Cira tem que ser a Cira. A entidade é obrigada a contribuir e minimizar a circulação do vírus.